Música 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 Like no início do vídeo Like Vou ficar nos sapatinhos galera Olha o Alfa Alfa Romeo 4C 71000 Já comprei Está comprado Essa está vendida Uma Ferrari Show de bola Outra aqui Acho interessante o preço De sol para o Romeo aqui, R$ 7,1 Não está caro Quem conhece o Corvette Esse preço Aston Martin Show de bola A458 Spider Outra Aston Martin Um Porsche Um R8 Vindo ali Um R8 No Maserati Uma Panamera Essa é a lojinha dos caras aqui de Miami Olha o Maserati E esse Jaguar aqui? É Rau F-Type F-Type Está aí o Jaguar F-Type para vocês A Maserati Eu estou de chavada aqui Que a galera não está deixando filmar não Uma 458 Spider Vocês viram várias Essa é uma Panamera? O que quer dizer? Um Aston Martin O que é o Maserati? 4 quartos Caraca Grab it Vamos lá dentro da McLaren agora Para aí agora Vamos? Vamos entrar nesse showroom aqui da McLaren galera Showroom da McLaren Edu que eu diga Edu que eu diga Ah e o preço aí Quem quer saber o preço? 212 mil 12 C Spider Caraca Ao vivo e a cores é outra história O negócio aqui É um caro lá no Caraca Showroom E essa aqui? Big collection Muito bom galera Caraca Olha a criança Olha a criança Tchau.